Estamos aqui de vetamento do SBT, no Tamarinho aqui. Vítima Divina, ela tá fazendo uma... Isso aqui não é maquiagem, isso aqui ela tá fazendo uma plástica no menino aqui. Isso aqui não é maquiagem, é uma plástica. Tamo dando um relu na careca dele aqui, tá brilhando muito, né vai... Ofuscar lá na tela. Já passamos um pózinho na galizinha do menino. Pra acabar com que ele dá um pózinho. Você vai ter que pôr o seu vento aí, ó. É, Jequitir. É, Jequitir. Vamos fazer a minha chance aí. Jequitir, Jequitir, Jequitir. Como que é o seu nome, colega? Como que é o seu nome, colega? Ah, eu fiquei de raiva. Pode falar, a gente aprende. Lanza. Lanza, lanza. Lanza, rapaziada. Lanza o nome da colega aí, ó. Tamo aqui o Benz, passando um pózinho no nariz, tirando a poeira. Coisa e tal. E o menino soa, já põe as duas caixas de papel aqui, ó. Isso aqui é a segunda caixa de papel que tá usando aqui no menino aqui, que ele soa demais. Faz o merchan. Soft. Agora daqui a pouco nós vamos partir pra careca dele aí. Tem aquela peruca na caixa aí? Isso aqui, quer peruca aí? Se tiver lá, bota aí. Tem peruquinha nenhum? Isso, isso. Não, não é a outra, não é a outra, não é a outra. É a outra. Ficou só, já? Ficou lá embaixo, ficou lá embaixo. Ele vai lá buscar. Busca o labrado. É quando o galo teve que morrer assim. Aí, aí, ó. Quer ver? É isso aqui, ó. Um era isso aqui. Se tiver um pavão, virou pavinho. Virou vacuna. Agora estamos ilustrando a careca do menino, já tá peinando o brilho. Você viu a inclusão que fizeram? Não viu, Dário? Lá na vacuna? E até que o bicho tem uma carequinha bonita, né? Carequinha de ovo maltino, né? Viu aí, rapaziada. Tem uma hora, viu? O maquiador disse que ele ficou na ponta no pé, que o cara... O menino é... Você sentiu que tava maquiando o picho aí dentro. As meninas tão prontas? Prontas? Obrigado, Lanza. O pé, me dá. Obrigado, ó. Carequinha nova. Rota, cabelo. Cabelo fez pela Lanza. Cabelo fez pela Lanza. Jequiti. Jequiti. SBC. Daqui é o Zé Pavlona. A Karen, o professor da Praça, falou que aqui...